Olá pessoal, muito bom dia, tarde e noite, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo sobre a BB Seguridade. Vamos lá, falar um pouquinho sobre o terceiro tri, falar um pouquinho também sobre os preços, que eu acho que tem dado uma felicidade para quem se posicionou, tem subido nos últimos pregões, o que gera para nós a expectativa de que sim, o macro pode fazer ainda fluxo financeiro positivo para o setor financeiro no curto prazo. Então, por mais que a Bolsa pode estar dando uma azia danada agora e também para o ano que vem, vejo e venho frisando com vocês, qual o macro seria o setor financeiro. E a BB Seguridade se beneficia das agências abertas, bonitinhas, vacinação avançando, porque tem ali um público ainda muito presencial. Vamos falar sobre os resultados que estão em queda, não é um momento tão peculiar, tão interessante na parte de fundamentos, só que eu acho que o mercado já está precificando a volta da normalidade e como eu falei, a BB Seguridade se beneficia sim da capilaridade do Banco do Brasil, presencial, tá? Menos por hora digital. Bom, pessoal, agenda de dividendos na descrição, o roteiro eu deixo para vocês, tanto aqui na descrição, como também no primeiro comentário fixado. Neste vídeo aqui, passando para o disclaimer rapidinho, vou trazer um merchan de preparatórios CNPIs, então durante o vídeo vai ter esse merchan, por isso fiquem atentos ao roteiro, tá? Quer pular o merchan, não se interessa? Manda bala para a parte gráfica ou para a parte de fundamentos, certo? Está aqui o disclaimer feito, a agenda de dividendos, cenário macro atualizado, tudo na descrição para vocês no primeiro comentário fixado, link dos vídeos novos que eu fiz. Bom, vamos lá. Vocês estão vendo aí saúde financeira, tá? O que nós temos de headline, né? Tanto na Suno, na Infomoney, no próprio valor, que a BB Seguridade está tendo, né? Ou teve uma diminuição, tá? Do seu lucro, tá? Junto com o EBITDA também, gente, eu vou mostrar o gráfico para vocês histórico. Sim, está sofrendo a BB Seguridade, pessoal. Então, BB SE3 lucra 11% ou menos, tá? Vou trazer o release para vocês também. No terceiro trimestre, o lucro foi para 975 milhões, tá? A Receita Líquida atingiu a cifra de 5 bi, tá? No período, retração de 18% na comparação com igual etapa, mesmo trimestre, tá? Perdão, né? Os mesmos nove meses, né? De 2020. Credos aí, pessoal da Infomoney. Quando a gente olha aqui para aquele resumão, pessoal, dos fundamentos que eu acho legal, a gente percebe nitidamente, né? Eu vou trazer o gráfico para vocês do EBITDA aqui. A BB Seguridade vem diminuindo o seu colosso, tá? Vem diminuindo o seu EBITDA, vem diminuindo a sua lucratividade. Então, a queda óbvia de 2020 foi sistêmica, sim, tá? Mas os fundamentos da BB Seguridade já encontram ali uma curva nem de estabilidade, uma curva já baixista. Isso é fato. Se você acha que a companhia vai voltar a lucrar ali os seus 4 bi anos, os seus 4,5, chegou em 2019, lucrar 6 bi ano, né? Vocês estão vendo aqui, deixa eu dar um zoom para vocês, tá? 6 bi e meio, praticamente, tá? Já em 2019, depois tomou um tombo aqui. De novo, pessoal, agências fechadas, agências fechadas é um problema. Então, quanto a população vai retomando aí a confiança e voltando a participar das agências, a ir até as agências? Se você é desses que acha que isso vai voltar para o pré-2020, pois bem, ela tem todo o potencial para, de novo, ter aí a sua lucratividade atingindo os 4 bi e subindo. Por hora, nós temos aqui, eu trago 2016 para frente, né? 2016 para frente, ela está em um cenário otimista, estabilizada, em um cenário ok, tá? Em cima do muro, ela está retraindo, pessoal. Ela não está crescendo. Então, é um call de dividendos, é um call de atenção para o ano que vem, sem dúvida nenhuma, apesar de estar em um setor que o macro não bate direto, tá? Não bate muito forte, tá? Que é o setor aí financeiro, certo? E a capilaridade do Banco do Brasil é estupenda. Então, se as pessoas voltarem a ter ali um fluxo maior nas agências, ela vai conseguir ali comercializar mais dos seus produtos, tá? Olhando para os produtos, inclusive, vamos lá, dar uma olhadinha aqui no release, pessoal. Como sempre, eu trago um resumão para vocês não ficarem tão entediados, entediados aqui, mas todas as tabelinhas de fontes de receita que tem vídeo aqui no canal que eu falo lá da Brasil Seguridade, Brasil Prev, Corretagem, blá, 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 blá. Pessoal, até Brasil Dental aqui, todas as linhas caíram, a não ser a capitalização, tá? A capitalização é a única, aqui eu consigo dar um zoom melhor, é a única que cresceu 2,3% no acumulado dos 9 meses, tá? É a única, pessoal, não teve ali crescimento em nenhuma das suas fontes de receita, tá? Então, sim, é um call que você tem que ter de volta presencial das pessoas às agências e aí ela vai conseguir, a BB Seguridade vai conseguir capitalizar em cima disso, tá? Por hora, o lucro líquido ajustado cai 8,6%, tá? É esse o número principal que a gente tem que ficar de olho. Então, cenário otimista, você tem que acreditar que, poxa, as bancadas aí, as praças de comercialização estavam fechadas ou a população ainda não está ainda com muita confiança de ir até as agências. Então, nós tivemos uma queda. Quando isso se normalizar, bom, ela volta a crescer ou pelo menos estabilizar aí lucros acima de 4,5% ano, tá? É o que a gente espera aí, 4,5% seria um cenário bem interessante, tá? Esse ano aqui, acho que ele vai chegar próximo, tá? Mas vai ficar um pouquinho abaixo, a não ser que 4,3% seja estupendo, tá? Eu não conheço, não tenho tanto tato assim ao mercado de seguridade, tá? Não sei se tem sazonalidades. A única sazonalidade que eu trago é a parte das aberturas das agências do BB. Isso faz toda a diferença para a BB Seguridade. Então, pessoal, é um momento em que o mercado olha para os fundamentos, não o de hoje, né? Olha para uma projeção futura, porque o de hoje não é interessante, tá? Não é tão interessante quanto foi, por exemplo, em 2019. É um baita de um resultado em 2019. Voltando aqui, teve lucro recorde de 6,6 bi, tá? Um resultado financeiro acima da média também, tá? Em 2019. O resultado financeiro de 2021 é fraco, mas por hora fraco, na minha opinião, porque agora a gente tem já há um bom tempo a troca de carteira, a CDI já acumulado bem interessante. Acho que o ano que vem o setor como um todo financeiro e FNC vai conseguir se beneficiar, olhando para cá, perdão, vai conseguir se beneficiar aí desse macro do Brasil, tá? Beneficiar em termos, né? Na parte do financeiro ali, porque a população vai estar mais pobre, vai estar com mais dificuldade. Então, é um momento de curto prazo que se beneficia dentro de uma fonte de receita que é lucro financeiro. Isso serve para a BB Seguridade, serve para os bancos também, tá? Banco do Brasil aqui, o EBITDA, pessoal, como teve a queda, né? 2019 representou um crescimento muito grande do EBITDA e 2020 retraiu, tá? Fundamentos, eu vou voltar aqui, pessoal. Dívida zero, assim, baita... Se você não se importa com o governo lá, a análise dura 3 segundos. Lucra uma máquina e lucra atividade, certo? Só que não está mais crescendo como deu o sinal de crescimento de 2019. Então, 2019 talvez tenha deixado a gente... Quem acompanha o Valoeste e tal... Poxa, será que ela se renovou aqui? Não sei se teve algum não recorrente, mas creio que não, certo? Agora não. Ela volta a ter um patamar bem de dividendos. E, de novo, se você acha que o pré-pandemia voltará do jeito que era antes, ela vai se beneficiar, sem dúvida nenhuma, no ano que vem, certo? Aqui, proventos caem conforme o EBITDA cai também. Então, é algo linkado, boa gestão, nada a cornetar por aqui. Quando eu passo para vocês o release, já comentei aqui que não cresceu e não deve crescer esse ano, deve ficar ou elas por elas ou um pouquinho abaixo, tá? Acho que o cenário otimista não seria de crescimento para agora, mas sim para o ano que vem, tá? E o momento merchan, estou eu aí bonitão para vocês. CNPIs, pessoal. Eu estou prestes a ter uma parceira aqui, escola digital. Sempre compartilhei com vocês que eu quero ter a minha própria física, mas agora entrou em contato o pessoal da Pro Educacional, tá? Então, tem os contatos deles desde o WhatsApp a e-mail e também vou deixar na descrição o link para você aproveitar 30% off e colocando o Bruno Mazzoni no cupom desconto lá, você ganha mais cincão, dá 35% off se você quiser estudar aí os seus projetos para 2022, tá? E lógico, se você comprar ou não esses cursos, pessoal, a Pro Educacional é a minha parceira hoje, mas você pode mandar e-mail para mim perguntando sobre preparatórios, tá? Eu tenho algumas opiniões, tenho até materiais também, mas com certeza dou uma força aqui para o pessoal da Pro, porque além de ter entrado em contato comigo, 35% eu acho que é ilegal, tá? Apesar de ser um produto digital, pessoal, é um baita descontão. Eu, por exemplo, paguei mais do que o dobro no meu preparatório, tá? E é tão bom quanto. Aulas gravadas, PDF e você também acha que pode pegar a apostila. Então, tem tudo do bom e do melhor ali, deixo o link na descrição, mas também o meu e-mail, clube.dividendos.gmail, caso tenha alguma dúvida, pessoal. O site é super amigável, é um site, vai ser esse site aqui, na verdade, tá? Que tem cursos de investimento, todos com 35% off, tá, pessoal? E, mas acho que o mais interessante para vocês, o meu público aqui, porque eu não consigo fornecer, né? São os preparatórios, todos, pessoal. Desde AI até CGA, CEA, CNPI, CPA. Então, você tem uma prateleira grande aqui, tá? Faço questão de ofertar eles para vocês. Voltando para a BB, tá? Ela é barata o cara, pessoal. Se você colocar no balanço que 2019 foi o melhor ano da companhia e ela esteve mais descontada, nós estamos caros hoje, tá, BB? Em relação a 2019, foi o melhor ano ali, tá? Foi realmente muito bom o ano de 2019. Mas a média do 2014 para cá, do IPO para cá, creio eu, é de 14 vezes preço-lucro. Hoje, ela está negociando a 12 vezes lucro. De novo, é um valuation de empresa de valor. É um valuation de quem paga dividendos. Então, é um call dividendos. Eu acho que o mais importante é você saber acompanhar o ano que vem, de abertura total, assim a gente espera, para ver se realmente esse fluxo de pessoas nas agências fazem com que ela volte para esses 4 bi, volte a ter ali uma receita, pelo menos, pré-pandemia postada. E eu vou puxar a sardinha da análise técnica. Acho que é bem legal olhar a análise técnica. O contexto, pessoal, dessa alta, eu venho falando para vocês dos pontos de suporte. Eu acho que quem acompanha o canal que conseguiu pescar, pelo menos em um dos vídeos que eu postei, tá? Porque esses pontos vêm sendo falados aqui. Porém, a tendência é de baixa, tá, pessoal? Aqui eu vou dar o meu cenário base para vocês. Vamos voltar a maio de 2020, tá? Vou voltar neste padrão aqui, ó. Neste comportamento, neste comportamento. O macro aqui, tá? Era um pouquinho mais amigável para o mercado como um todo, tá? Enquanto que a economia real era bem menos amigável. Nós tínhamos aí lockdown, pandemia, dificuldade, certo? Quando nós caímos e caímos forte, aqui em março, abril, aqui é março, abril, queda da nossa crise pandêmica forte, sanitária, a subidinha foi singela, tá? A subidinha foi bem fraca aqui. E nós começamos, neste momento, a ter problemas no macro, tá? A ter problemas bastante fortes no macro e agências fechando novamente toda aquela coisa terrível. Qual que é o meu cenário base? Que essa máxima dos 25 aqui representa, para mim, um preço que deve encontrar problema. Já foi meu alvo aqui. Porém, a realidade de 2021, e torço muito e é meu cenário base, a realidade, quando o gráfico estiver por aqui, mais ou menos, em 2022, perdão, é melhor do que esse momento. Vai ser melhor do que esse momento. Principalmente pelas agências. Principalmente pelo fluxo de pessoas andando por lá para ter esse contato e essa maior facilidade de fechar negócio. Então, eu acho que a gente vai conseguir, para 2022, talvez não, mas para 2023, já furar aqui os 25. Como que a gente vai chegar lá? Pessoal, a BB Seguridade, pós pandemia, tem um único fluxo, tá? Um único fluxo interessante. E eu acho importante para você rebalancear, é importante para você, pelo menos, ter a sua expectativa ancorada, tá? Que é esse fluxo aqui. Estou falando de 30%, 33%, 6,80 a 7 reais, tá? Então, é justamente esse o meu alvo atual. Final, 30%. Chegaríamos aqui entre 24, 23 e 90, tá? Apostando em 6 reais e 80, a gente sobe um pouquinho e adivinha. Bom, chegaremos lá em 25 e 11. Então, não teria uma expectativa para o Rush Natalino, ou para esse primeiro trimestre de 2022, além dos 25 ali, pelo menos de linha reta. Deve encontrar um fim de demanda ali, e contra ofertas vendedoras, realização de lucro, tá? Bacana, pessoal. E aí, qual que será a oportunidade? Então, durante esse período aqui, a gente deve ter o quarto TRI sendo computado, tá? Durante esse período de alta, a gente deve ter o quarto TRI sendo computado, tá? Pode e deve, meu cenário base, ter uma queda e a queda, no máximo, até os 21 e 2. 20 e 31, tá? Para aí voltarmos a subir, e o meu próximo alvo é somente o 27 e 31. Tem um gapzinho aqui, tudo bonitinho. Então, esse desenho que vocês estão vendo seria ali a minha arquitetura para, meu cenário base, para 2022. Contando o quê? Agências abertas e pessoas confiantes, vacinadas, vão facilitar os negócios da BB Seguridade, tá? As agências do Banco do Brasil, e o cenário de 2022 para a companhia, de novo, agências abertas, é melhor, tá? E o CDI e o macro impactando agora positivamente, porque já conseguiram trocar as carteiras de reserva ali, aquela graninha de reserva para fazer lucro, tá? Com esse CDI, com esse CDI mais alto. Pessoal, é isso que eu tenho para falar da BB. Momento atual, ela pode voltar para os 20 e 31, 21,02. Mas o norte, me parece nítido, 6,80, 30 a 33%, já chegamos aqui, tá? Mas 6,80 me parece mais interessante, ou seja, essa região para o Natal é a mais ousada. E será oportunidade no meu cenário base, como eu falei, caso ela volte para os 20 e 31, tá? Não tenho no cenário base um retorno aos 19, tá? Tampouco ao ponto apocalíptico de 16,50. Brasil é Brasil, a gente sempre pode esperar coisas momentâneas, que podem fazer preços exorbitantes. Mas o meu cenário base, não é... Eu não posso ficar em cima do muro, né? É nortista, podendo bater nos 20 e 30, 21 e 2, antes de chegar nos 25 e 11. Tá bom, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. A atualização aqui da BBSE. Merchants diversos, quer pular eles, pessoal? De agora em diante, eu vou caprichar aqui para colocar nos roteiros. Assim vocês podem ir direto para análise técnica ou de valuation. Beleza? Um grande abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.